Doite fria! Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Ó, começa a cantar aqui na rua Ver as coisas molhadas Pensamento lá em você Estamos aqui na Praça de la mentira Eu não vou mentir, eu não sei Eu não faço ideia de onde a gente tá Mas a gente tá procurando opções pra jantar e tal Porque está frio E a gente tá com fome A real é que a gente quer comer e dormir Essa é a nossa meta Só isso Mas nada Comer e dormir Já dormi o outro dia inteiro Foi bom pra recuperar as energias Na energia Já foi marco a luz Marco a luz Marco a luz Ok A gente atravessou o mundo pra comer no bobs Essa é a real Parabéns pra mim Que eu fiquei Dois meses assim com o meu porcaria E agora estou aqui no bobs Estar no bobs francês Cara, esse aqui é um bobs francês A gente fez um pedido por uma máquina Que foi bem legal E a gente só pagou no caixa E a mina Mano, a mina falava mó bem Caraca Ela falava inglês muito bem O que é bem difícil Alguém se oferecer a falar inglês Não do nada Mas é bom Aí você serve tudo aqui Tem um outro lanche É um lanche duplo Da hora É mesmo De limão E a pepsi Pra dar o gosto do bagulho de limão Tá ligado? Seguinte Hoje é o primeiro dia que os caras vão na Paris France Week Games Week E eu não vou Eu estou dodói Sim Peguei uma virose Aí em São Paulo É sério Estou indo dormir nada a noite inteira Tive febre Diarreia Aí liguei no seguro saúde Eles marcaram um médico pra mim Então hoje eu vou Tem que estar às 10 horas lá Provavelmente tomar um soro Alguma coisa assim E agora eu tenho que tomar um café da manhã Bem leve Porque eu estou todo cagado Vê se eu acho os caras aqui Música Bom dia manos, manhã fria em Paris, bem fria, são agora 10 horas da manhã, meu médico Mudou pro meio dia e eu vou ter que pegar um taxi ou um Uber pra ir até lá Só que antes de eu pegar o taxi ou Uber, eu vou pra um lugar muito longe, tá ligado? É um lugar muito longe, numa cidade que eu não conheço e que eu não falo a língua, sabe? Tipo, eu não falo mesmo a língua, eu absolutamente não falo francês Então eu vou tentar arrumar internet no celular Se eu tiver internet no celular, eu consigo me comunicar pelo Google Tradutor Eu consigo falar no Google Tradutor e eu consigo fazer com que as pessoas falem no Google Tradutor E eu acho que é o único jeito de eu ter alguma chance de eu conseguir me virar aqui O pessoal que tá comigo foi pra Paris Games Week E eu tô indo agora numa loja do celular Ver se eu consigo, de alguma maneira, conexão com a internet 3G Pago até mais se rolar um 4G bacana de 1GB essa semana Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né brothers? Música 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 Beleza, eu consegui recargar o celular E pedi o meu Uber Tá chegando E ele vem me buscar E eu vou lá pro médico Provavelmente tomar sono, ao que tudo indica É bom É bom Mais ou menos, né Só espero melhorar logo Não queria ter ficado muito melhor que fiquei Tem que me cuidar, né Mas consegui recargar o celular Então, cheguei Pra então de me colocar uma senha Eu tô assustado É mas eu tenho que saber onde você tem que tocar Tocar aqui, ó Eu vou arriscar nesse aqui, ó Cabinete medical Tchau Vamos ver Abriu o que só sei de isso Música 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 Não é 한번 C respeito Eu me peguei Música Música Eu sou professor Música Falei É, sim Música 空甚麼 Bom galera Então Eu não sei abrir essa porta Tem um botão aqui É, tem um botão aqui Beleza Então é o seguinte, tô saindo do médico E quantos médicos no Brasil falam que é virose Aqui eles falam que é food poisoning Que é o Intoxicação alimentar que eu tô E aí ele me passou uma lista com 4 remédios E a minha irmã Ligou aqui e tal, então Eu tô com a ideia com o médico e ele falou em inglês Que é um alívio, eu me senti até bem, eu tava muito preocupado Da hora que eu entrei na sala do cara e deitei eu fiquei tipo mega tenso E aí ele, mas o médico mó bonzinho Tá ligado, ficou trocando ideia comigo Falando que ele veio pra Recife E que ele não curtiu muito porque tinha muito tubarão e tal Enfim O meu 3G acabou Sabe o 3G de um dia que eu comprei, então acabou Eu não sei que cagada que eu fiz Ou se a empresa é ruim Então o que eu vou tentar fazer agora vai ser comprar outro chip Dessa vez de uma outra empresa Que eu já tinha ouvido falar na internet E tentar chamar um Uber Porque eu acho que o táxi eu vou gastar muito caro Então talvez comprando chip, pedindo Uber Eu pague mais barato do que eu indo só de táxi E eu vou correr atrás de uma empresa Orgiston E comprar esse negócio Que aventura, cara Eu tô tão tenso Que eu não sinto mais os sintomas, sabe? Enfim Eu vou tentar desligar porque a bateria vai acabar E eu ainda queria pegar uns time laps Se alguma coisa é legal pra vocês E aí voltar pro hotel e tirar o dia de repouso E aí ele me passou uma lista de coisas que eu não devo comer também Então isso é bem importante Gente, fui! E aí manos, quero só mostrar um negócio pra vocês Isso aqui é uma loja só Star Wars Se liga, que foda E aí E aí E aí E aí E aí E aí